Eu gosto de livros e também eu gosto de encontrar meninas bonitas na rua, de, como se diz, paquerar. Paquerar. Fala. Diga. Paquerar mulheres com saias, com flores e pequenas sandálias. Posso ouvir a outra? Aquela voz. Pode. Aqui, ó. Você quer ouvido enorme. Muito bem. O que a Udsa quer é um enorme pote de mel. Será que ela vai conseguir? Mel. Você vê que é super normal, sabe? Precisa mais de mais toalhas. Mais toalhas? É.